E o Roger não vem, né? O artilheiro. Passou tudo. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado. 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 coronar, 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 coronar... Mais qualificação a homenagem... Obrigado. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Obrigado. 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 Obrigado.